Bom dia pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre outro personagem obscuro da nossa história, da história mundial, um personagem bíblico, Simão Mago. Mas antes de falar sobre o Simão Mago, eu vou recomendar para vocês um canal, o canal do Leandro Santos. Ele é aqui da nossa região, para quem é daqui, ele é de Osório. O canal do cara é muito bom, eu descobri há pouco tempo. Ele vai nos lugares cabulosos, é um canal de casa abandonada, faz exploração urbana. Eu recomendo, um ótimo canal. Sobre Simão Mago, é um personagem bastante controverso. Simão Mago apareceu nos registros históricos porque ele teria tido uma discussão com o apóstolo Pedro na Samaria. Teria tentado comprar o dom do Espírito Santo, literalmente comprar, e foi repreendido severamente pelo apóstolo Pedro. O que acabou originando o termo simonia. A partir do ato de Simão Mago, o termo simonia surgiu. Simonia é o tráfego de objetos sagrados. Mas a história do Simão Mago não termina aí. Dos séculos que vieram, nos séculos seguintes, surgiram muitas biografias de Simão Mago. Muitas histórias, evangelhos apócrifos falando dele. Mas a que ficou mais conhecida é a que Simão Mago teria sido o fundador do gnoticismo. Os gnóticos acreditam que Simão Mago era uma espécie de rival de Jesus Cristo. Ele competia com Jesus. Simão Mago acreditava que o elemento fogo é a raiz de todas as coisas. Ele tinha uma companheira, que era uma ex-prostituta, que ele afirmava que era a reencarnação de Sofia e de Helena de Troia. O que já era uma coisa bem curiosa para qualquer época, porque Simão Mago acreditava em reencarnação. Para provar a validade de sua doutrina, para provar os poderes que ele dizia ter, dizia-se que Simão Mago costumava fazer apresentações com levitação. Que ele levitava em frente às plateias, nos lugares onde ele ia. E nessa versão gnóstica, foi que quando Simão Mago encontrou o apóstolo Pedro, ele quis provar ao apóstolo Pedro os poderes que ele dizia ter, subiu em cima de uma torre muito alta e se jogou de lá com o propósito de levitar. E acabou morrendo. Acabou falecendo naquele momento, porque obviamente ele não podia levitar. Simão Mago teve um seguidor muito conhecido também, chamado Meneandro. Meneandro, gente, é uma outra história. Qualquer hora dessas eu posso contar sobre Meneandro também. A questão é que Simão Mago, como o próprio nome diz, Seria basicamente um dos primeiros, um dos mais conhecidos praticantes de artes mágicas de que se tem registro, inclusive, pela própria Bíblia. É uma história curiosa, é um personagem que pouca gente conhece. Fiz aqui um resumo rápido, mas é interessante, não é? A história é assim, tem muita gente que está nos registros, mas se perde da visão geral pelo caminho. Um abraço a todos.